Bom dia pra todos os seus amigos Bom dia pra as mães, os papais Bom dia pra todo mundo E todos vão só... Olá, aparecida Bom dia, aparecida Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Fabiana Bom dia, Fabiana Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Isis Bom dia, Isis Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Laura Bom dia, Laura Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Maria Bom dia, Maria Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Rebeca Bom dia, Rebeca Que bom que você veio Gosto muito de você Olá, Sânia, bom dia, Sânia. Que bom que você veio, gosto muito de você. Olá, Sofia, bom dia, Sofia. Que bom que você veio, gosto muito de você. Olá Sofia, bom dia Sofia, que bom que você veio, gostou? Bom dia, bom dia meninas, estamos aqui para mais uma videoaula, a tia Elianca e a tia Avireme E o que vocês estão achando das aulas? Estão gostando? Espero que sim Então se você estiver gostando, o ador que dá para a gente vai iniciar nossa videoaula Vamos lá, vamos fazer a oração de agradecimento, obrigado Papai do Céu, mais um dia Pela mensagem, pela saúde, pela saúde, pela saúde, pela saúde, pela saúde, pela saúde, que isso tudo possa passar, amém? Fechamos aqui para mais uma videoaula, hoje é quinta-feira, o quinto dia da semana E a nossa data de hoje é 21, a nossa aula de hoje é matemática e nós vamos continuar revisando os números O numeral que vai ser revisado hoje vai ser o numeral 2, então esse é o numeral 2 Agora nós vamos ver os números que nós revisamos ontem, nós revisamos o numeral 0, o numeral 1 E esse é o numeral 2 que nós revisamos na aula de hoje, então 0, 1 e 2 Agora nós iremos revisar o pontilhado dos numerais, vamos lá? Começando o numeral 0, 0 faz uma bolinha Agora vamos para o numeral 1, sobe e desce Agora iremos para o numeral 2, desce e faz um pequeno ciclozinho O numeral 2, então esse foi o pontilhado do numeral 0, 1 e 2 Agora nós vamos saber como nós fazemos a nossa atividade de hoje, vamos lá? A primeira questão, você vai cobrir e copiar no quadro Você vai cobrir o numeral 12 e vai copiar aqui no quadro A segunda questão, pinte a quantidade de acordo com o numeral indicado Então tem dois conjuntos, você vai pintar de acordo com o numeral indicado O 1, você vai pintar apenas uma florzinha O 2, você vai pintar duas florzinhas Então pinte a quantidade de acordo com o numeral indicado Tchau e até a próxima Tchau, 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 tchau Obrigado.